A gente está triando um roteiro, uma rota para um desastre nacional. A gente está rumo a esse desastre. Em algum momento, tocaremos o fundo do poço. Esse caminho pode ser interrompido de maneira artificial, no meio, seja por uma reação legítima, tradicional e que venha dessas forças de oposição e de uma oposição reunida numa frente ampla, reeditada, e nós já tivemos essa tentativa lá atrás, durante a ditadura, ou até mesmo de uma intervenção, de um golpe que venha de dentro das forças deles, porque eles vão se dividir. O poder divide, o poder corrompe, o poder separa. Isso já começa a acontecer de maneira evidente do lado deles. Agora, eu concordo com o Estopa. Aquele Brasil que nós tivemos, aquele Brasil que foi o melhor lugar para se viver no mundo entre 2003 e 2012, 2012 e 2013, até que começaram aquelas revoltas chamadas Jornadas de Junho, talvez nós não tenhamos mais. Aquele Brasil que foi efetivamente resultado do governo, na minha opinião, do governo do melhor presidente que esse país já teve, por se faltar qualquer outra, por uma única razão, porque mudou a agenda nacional, que foi o presidente Lula. O Lula foi o presidente que saiu do poder com aquele reconhecimento público. Por isso, o Lula mudou a agenda nacional. E durante o período de 2003 a 2012, começo de 2013, o Brasil foi o melhor lugar para se viver no mundo. Era o lugar de esperança. Era o lugar de construção de um projeto nacional. O Brasil foi o melhor lugar para se viver no mundo.